O Carnaval das Escolas de Samba volta este ano. A Avenida Marechal Castelo Branco será o palco dos desfiles depois de quatro anos sem o evento. São quatro escolas, a Prefeitura desde agosto começou um diálogo com essas quatro escolas de samba e quatro se propuseram a desfilar. E a Prefeitura dá um crédito para que elas revitalizem essa proposta do Carnaval de Escolas de Samba e toda a logística vai ser colocada na Marechal Castelo Branco, que elas vão desfilar na terça-feira de Carnaval, nós acreditamos que vai ter um grande ensino de escola de samba. Durante o Carnaval a Prefeitura vai disponibilizar todo o organismo da infraestrutura de limpeza pública, saúde, segurança pública, então toda a estrutura está garantida para que o Fulhão tenha comunidade. Nós estamos trabalhando já com reuniões constantes para que isso aconteça com o tempo, não só no Carnaval de Escolas de Samba, como no curso, toda a estrutura da Prefeitura vai estar montada para isso. Algumas escolas ainda estão indecisas quanto à participação. No Gapão da Esquindô, por exemplo, os materiais estão guardados em caixas, à espera de uma resposta certa. Tem três escolas já definitivamente que disseram bater o martelo que vão para a escola. A Esquindô ainda está resolvendo uma proposta que nós mandamos lá para o senhor prefeito. Agora, vai dar tempo? Tem que dar tempo. Se nós assumirmos o compromisso de fazer um Carnaval, tem que dar tempo. Não tem essa história de dizer que não deu tempo, não. Assumir o compromisso é fazer, botar a escola na avenida. Pronto. Para o presidente da Esquindô, Terezina está precisando retornar o Carnaval nas ruas. Terezina merece ter Carnaval. Terezina já não tem diversão, não tem para onde a gente ir. Chega um Carnaval ainda, esvazia a cidade. Então, eu acho que Terezina merece sim um Carnaval, e um Carnaval sendo apoiado pelo governo do estado e apoiado também pela Prefeitura. Não tem essa, não. Tem que ajudar.